Começa o dia bem louco já projetando tudo que tem que fazer rapaziada, eu quero ver se na volta, daí minha mãe mora em Garuba, faz mais de mês que eu não vejo ela, quero aproveitar e passar lá ver ela E amanhã eu até tinha que ver um cruz desse aqui pra mim, que tá aqui em São José dos Pinhais, gostei tanto desse carro, meu Deus Vou até ver um desse aqui pra mim, comprar agora pra mim, que esse aqui é o da ação né, que vai pra um de vocês aí E eu não sei se eu avisei rapaziada, mas ó, se for até 2 mil quilômetros, abaixo de 2 mil quilômetros, depende do lugar que for, eu levo de caminhão Vou dar uma carteira de habilitação AB, ou pra mulher do ganhador, ou pro ganhador, ou pro filho, pra quem ele quiser E se for mais longe que isso, eu compro uma carretinha, e daí eu levo a moto na carretinha e volto de avião, beleza? Beleza? Então tudo depende da distância onde eu vou levar o prêmio, vai ter mais esse bônus adicional aí pra vocês, beleza? Então, já foram, eu não sei quanto que tá hoje, porque eu gravo com delayzinho, mas provavelmente já deve tá acabando Eu já até marquei a data do sorteio, não sei, mas enfim, vamos lá, vamos que vamos, e vamos lá conhecer o ComprePS Olha aí rapaziada, descendo a serra aqui, ó, a serra não tem, carro não tem freio a motor, né, mas você pode colocar no manual aqui, ó E descer uma marcha e deixar o gírio mais alto lá, ó lá, ó, que daí você evita ficar pisando no freio, né? Você tá cheio de gírio no carro, carro pesado, às vezes você pode começar a ficar ruim também numa serra, né? Já assim não, ó, você coloca o manual, desce mais uma marchinha, ó, manual, você controla, positivo? É, eu não preciso, deixa o aguladinho manual, vai embora, vai embora, bastionzinho, tá chovendo, tá chovendo É, rapaziada, a primeira parada do dia já vai sendo aqui na Carbone, inveco de Joinvilica Tem lá Florença, lá na região de São José dos Pinhais, porém aqui o fluido do radiador tá mais barato, cara Aqui tava R$29,00 na promoção e lá tava acho que R$42,00 Eu já vou comprar uns 20 litros, daí dá pra trocar do azul e fica com de reserva no estoque lá Vamo ali na Carbone, que funcionário daí, velho, aqui de Joinvilica, positivo, essa é a vantagem, né? De ter concorrência, né? Aí nós ficar pesquisando o preço, tudo que nós precisamos é pesquisa o preço aqui, lá em Curitiba Olha lá, pneuzinho até 10 vezes Eita aí, olha lá, a mediazinha 18,5 fez até aqui Tá carro louco de média, hein? Você tá doido, vamo ali Comprei já duas caixas desse fluido do radiador aqui, ó, concentrado Esse aqui é o original que usa lá, a Petronas Esse aqui é o que utiliza lá, né, rapaziada? Aí vai 11 litros por caminhão Aqui tem 24, então dá pra um caminhão e ainda sobra Pra mais um e mais um pouco pra completar caso o contexto baixar alguma coisa E daí aqui, ó, tá na promoção, saindo a 29 reais Nas altas concessionárias aí tá tudo 45 Então já são 15 reais por litro que a gente economiza Em 24 litros, são 300 e poucos reais mais barato Só aqui já pagou a viagem que eu vou lá pra Itajaí, viu? Dá bobeira, meu filho Olha ali, ó, já estamos chegando e já tem as plaquinhas aqui, ó Compre peça, meu filho Compre peça, 473-170-12-38 3 mil metros, ó Pessoal, rapaziada E publicidade grota E chegamos, chegamos no compra e peça Novo parceiro do canal Vamos aqui mostrar pra vocês, rapaziada, as promoções que vamos encontrar aqui hoje Mostrar pra vocês um pouco de tudo Que tem aqui já na compra e peça de Itajaí Positivo Deixa eu ver o que eu vou deixar aqui, será que é lá atrás? E agora? É, rapaziada, já estamos aqui dentro da compra e peça junto com a Ana Bom dia Como é que tá? Tudo certo? Certo Precisou de peça, rapaziada, na região aqui de Itajaí Vocês enviam também, né, Ana? Enviamos pro Brasil E eu tava aqui falando com ela, rapaziada Lembra aquele sensor Nox que queimou do meu Iveco? Então, eles tem aqui bem mais barato do que eu comprei usado Lá no BR Truque Caminhões Então, assim, ela falou pra mim que tá saindo um precinho bacana Tem para-choque, tem, cara, retrovisor Estribo Estribo Spoiler Tem de tudo dessa linha de lataria Rapaziada, fiquei assustado com os preços, cara Então, assim, ó Antes de você ir comprando peça véia que nem eu Fique fazendo que nem eu comprando peça véia em coisa de desmanche Liga aqui na compra e peça Eu não sabia que era tão barato Vim conhecer aqui hoje a primeira vez Já tô vendo os preços Para-choque é barato Sensor Nox Enfim, vou dar um giro aqui com ela Hoje a gente vai ver todas as peças que tem Um pouco do que elas vendem aqui E quando você precisar Passou aqui em Itajaí Fica a três quilômetros, né Da rodovia, né Fica, bem pertinho Bem pertinho da rodovia Rapaziada, você para aqui Ou senão eles também vendem Envia via transportadora, né Rodonave, São Miguel Jamé Qualquer lugar do Brasil Show de bola E até quantos dias? Três, quatro dias últimos para chegar? Depende da região Minas vai rápido Goiânia Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul Então Região Bahia lá Jabotão dos Guararacos Pernambuco Questão de sete dias E aqui tá o WhatsApp deles, ó 47 3170 1238 Chama aqui Fala que é Viu com o canal do Bastião aqui Que tem um diferencialzinho Tá na mão Tem um diferencialzinho Positivo Vamos lá Dá um tapa na tela aqui, Ana Dá um tapa, dá um tapa Aqui, Bastiãozinho Você que é barbeiro E vive batendo E quebrando os espelhos Aqui tem O retrovisor Completo do Iveco Tector Com desembaçador traseiro Vidro elétrico No precinho, ó Todos os acabamentinhos certinhos Chegar e montar Acabamento top Eu tava conferindo aqui Que acabamento top Muito bem acabado, ó Top, top, top Tem também A bochecha lateral Esse aqui é do Strales, Ana? Do Highway Do Highway Tem farol Olha lá, ó Farol Do Tector Tem lanterna traseira Meu filho do Tector Também é original Então é isso aí, rapaziada Tem muita coisa Eu vou ver o preço desse aqui Mas pelo que ela falou Acho que tá saindo Menos que a metade Que é vendido na concessionária Menos que a metade Acho que bem menos que a metade Então vou falar 699 1099, rapaziada Esse aqui na concessionária Acho que deve estar beirando Uns dois pau, viu? Muito bom E esses farol, Ana? Que preço tá saindo ele? Qualidade top, hein? Bonito ele, cara 299 reais aí, ó Quebrou, meu filho Não vale a pena nem ficar arrumando E trocando vidro e tal Vem, compra um novo E pau no marco Beleza, rapaziada? Então, eu já vou mostrar mais peças Mas aqui algumas coisinhas Do Tector Que o povo costuma Sempre tá trocando aí E nós tava aqui Ó quem chegou aqui também Chegou aqui ele Diego, Bruno E aí, gente, velho Tudo certo? E aí, gurizada? Como é que tá? Essa alegria? Devagarinho, vamos aí, né? E as correrias? Só vai? Tá meio paradinho Fazendo publicidade pro Nene hoje É Tem que dar uma moralzinha Pro padrinho lá, né? É Olha o nenenzinho dele Tô morrendo o que tá Tô com a esposa dele aí Só beleza, cara? Só vai? Beleza Fala, beleza, bicho, velho Aí, ó E esse aqui, ó O Nene já tá de olho aí Não descei Ele tem lá em casa Você já vai pro time da Iveca também, ou não? Ah, vai, né? Vamos pro time da Iveca? Vamos, vamos ir É isso aí, meu filho Coisa boa É isso aí, rapaziada Fazia disso, né? Não seguia, né? Deixa eu ver Quando foi a última vez? Eu acho que foi lá em São Paulo, não foi? Foi na Felatran, não foi? Não, pô Naquela viagem Nós descemos juntos, lembra? Você tava descendo de Minas E eu te esperei lá em... Não, pô Mas a Felatran foi depois daquela Não, duvido Claro que não Foi? Foi final do ano O dia eu tava gravando O dia que foi pra ganhar O saco foi na Felatran Foi na Felatran Foi? Você não tinha ganhado ainda não Ah, verdade, é certo Foi na Felatran Final do ano É, agora se vemos aí Daqui a Balneária Você mora, né? Pertinho, pertinho Dá uns 22, 23 Nossa, fechou a parcela no lugar certo Aqui é só vir pegar as coisas E pôr na máquina Direto, né? Barraquinha as coisas aqui, né? Pô, tá louco É diferença total O preço vale muito a pena, rapaziada Eu vou até vir pegar uns par de retrovisor pro meu caminhão Ah, é? Agora? Sim Ah, tá louco? A diferença de valor é enorme É muito absurdo, cara Já vou dar uma atualizada aqui Vou botar num Scania mais novo É Eu vou tá olhando daqui a pouco Já vou mostrar mais preço de peça do outro caminhão Eles mexem com o Volvo, Scania, Mercedes Toda linha Rapaziada, nós já vamos olhar Positivo Dá um tapão na tela aí, meu filho Então tá lá, rapaziada Chegamos já no depósito deles Tem uma porrada de coisa Muito estoque de coisa aqui Vou mostrar pra vocês aí Se vocês estiverem precisando de alguma coisa que eles têm aqui Vocês entram em contato com eles Olha aí, ó O estoque deles Muita coisa O que tem de bom pra nós mostrar pro povo aí, Ana? Aqui tem sensor, lanterna Sensor, amortecedor Mola Com mola PH Ó Vamos ver o que mais Vamos vendo aqui Aqui é amortecedor Mola dianteira Cabine do Volvo Tem com bolsa também Ah, bolsa de ar? Bolsa Olha aí, rapaziada Sensora ABS Ah, sensora ABS Sensora USB 3BS Do Scania 124 Chave do limpador de para-bris Ó, isso aqui é legal Motorista estraga bastante Botãozinho de comando Esse aqui é do Volvo? Isso aí sai bem pra caramba Isso é do Scania Scania 124 Esse aqui vende bem? Essas peças originais devem ser muito caras, né? Esse aqui é tudo paralelo, Ana? Como é que é? Tudo Paralelo, mas é um de primeira qualidade, né? Primeira linha, sei Primeira linha, né? Tudo importado A gente não trabalha... Eu não vou falar nada Mas eu vi um monte de concessionária ligando ali Enquanto eu tava ali pedindo peça aqui pra eles, hein? Vou ficar quietinho aqui Filtro da bomba do Arla Olha aí, ó A gente só ajuda aí com o sensor nox pra te mostrar Ah, tem o sensor nox que ela falou ali Vamos ver aqui o que que tem aqui Rapaz, isso é muita coisa Descansa Olha uns gradosinho, umas telinhas Acho que deve ser de rádio, né? O que que foi? Ah, manopla? Completinha, manopla Lug in play que eles falam hoje em dia, né? Ah, do automático? Futs, cara Pra conectar Esse aqui é do qual caminhão? Acho que é do Orvo Do Orvo, né? Orvo, FH13 Olha aí Caramba Só chegar e ir pro lugar Segurei Caramba, cara Tem tudo, rapaz Às vezes o cara tá com uma quebrada E esse aqui não tem cara de ser caro, não Cara de ser meio baratão Top de linha Vamos ver o que mais tem aqui pra cá, rapaz Aqui, ó Capa externa Do farol do FH Legal Tem também Lente do farol Principal do Volvo FH12 Lente de vidro Tem bastante Tá tudo encaixotado Tudo certinho Eles sabem Porque eles tão procurando Separando os pedidos Aí, ó Aí, por exemplo Pega o Farol auxiliar de negrina Do Axor Vamos ver aqui Olha lá Ó Troca de linha Assim, ó Ele não vai ficar abrindo tudo aqui Mas tem tudo que você precisa, rapaziada Entra em contato com eles Porque eles têm bastante coisa aqui Muita coisa legal Talvez você esteja precisando Às vezes não acha Ou acha que o teu tá quebradinho Você acha que é muito caro Aí você não troca Olha aqui a lanterna Do Mercedes, ó Aqui fica o cara de ser daquela do Mercedes Aquelas capinha de lanterna Aquelas capinha de lanterna Tem também Lente de scanner Lentezinha As lenteszinha As lenteszinha que vivem trincando As próprias lâmpadas faz ela ressecar com o tempo Aí você faz um pedidão Eles entregam pra você No conforto do celular, meu filho Positivo Mais um resto Lentezinha Tem de todos os caminhões, Ana? Todos Todos os caminhões Menos cargo, rapaziada Mas de resto tem de todos os caminhões Esse aqui é de do Highway Do Highway E já vem com o chicotinho, ó Aquela que vai lá em cima Um canino do tapasol As lentes dos retrovisores Retrovisor Tem de VECO Volvo Scania Tem do DAF Do XF Scania A lentezinha tem de todos Esse aqui do que que é? Scania Conterrinha lateral Do Scania 124, olha De LED ainda, rapaziada LED Do teto do Volvo aqui Você tá vivendo? Eu já vim prontinho, ó Com acabamento e tudo Show, né, cara? Top Falou que tem nada Muita preferência com o outro É, né? Queima menos, né? LED Bem menos incomodação O que é esse aqui? Ah, esse aqui é pra pôr no lado do baú? É, fazer aquelas lateralzinhas Que é parte do tanque, né? Ah, universal, né? Tá pra pôr em baú, isso, né? Isso, aham Hum, bacana Nós fazendo bagunça aqui Aqui é toda a parte de lanterna traseira Lanterna de seta Lanterna traseira do Axel Olha que bacana Tem de tudo que precisa Lenta e do farol principal do Axel Pai, o estoque deles é monstruoso, viu? É porque é tudo fechadinho Tudo lacradinho Esses meninos aí Ficam só separando peças aí Ficam só caçando peças Que nem caçar agulha no paeiro, né? Coisa boa Cara, eu vou levar esse aqui Porque eu tenho quase certeza Que tá Tá pra solta Isso aqui do Stralis Mas eu Mas eu acho que dá No Tector também, cara Eu vou levar Um do lado direito E um do lado esquerdo Com o meu Eles fizeram uma gambiarra lá Eles colaram Uns LED por dentro E eu precisei abrir Essa capa aqui Quebrou Eu vou ver se for o mesmo Eu já vou levar Um lado esquerdo E um lado direito Aqui, ó Pronto Eu vou gastar já Esse aqui eu já vou levar Pro Tector Olha lá Branquinho Bonito Novo Com chicotinho e tudo Só esse chicotinho Eu tive que comprar na Iverna Que eu gastei uma fortuna Rapaziada, novo, original Na concessionária Ainda bem começaram Já a fazer paralelo Quando nós quer Baixar renda Olha lá Temos embleminha Putz, esse aqui Nossa Eu não sabia que você tinha esse aqui Cara Se eu falar quanto que eu paguei Nesse aqui Na concessionária Você chora Eu chuto Chute Paguei 900 pau Na concessionária Essa escrita É isso aí mesmo É isso aí, né? É isso aí mesmo E aqui tá quanto? Acho que 220 Nossa 200 e alguma coisa Paguei 900 pau Num desse aqui Na concessionária Porque eu não achava Não sabia onde tinha E agora que tem E eu quase choro sangue Olhando isso Tá louco Deixa eu olhar mais O que que tem aqui Fica vendo Caçando tudo que tem aqui Tampinha de para-choque Tem todas Aquelas tampinhas de para-choque Do Iverte Tector Aquelas acabamentinhas Tá chegando de para-choque Tá chegando tudo Tector Estralhos Highway tem Mesmo que usa o Noi Road Ah, esses acabamentinhos aqui também Rapaziada Geralmente o pessoal usa Se vai acabando Vai ficando sem Olha, cara É muita coisa Esse lugar aqui é legal Para o cara vir E ficar fuçando aqui Eu gosto de vir E ficar olhando Vou mostrar a vinha Para vir fuçando O cara sempre acha Alguma coisinha Que gosta É, esse aqui é É isso aí O cara ir na prateleira E ir buscando É desse jeito mesmo Achou o sensor Nox aí? Cheio Vamos ver se é igual Ó, novinho, cara Novinho, novinho, novinho Não tem problema É igualzinho que eu comprei É, ele não vem com adesivo original, né Mas olha aqui Nox Igualzinho Esse aqui, rapaziada Para quem não sabe Ele vai lá na saída Lá no final Do escapamento Aí esse aparelho aqui Que faz a leitura De como está saindo a fumaça E daí Ele fazendo a leitura Ele indica para o módulo Injetar mais Ou injetar menos ar lá É esse aparelho aqui Que faz a leitura De como está saindo a fumaça Lá atrás Isso aqui, rapaziada É Nas concessionárias Eu acho que está saindo R$ 2.900 Aqui está saindo R$ 1.099 O Ralf precisou de um desse aqui Esse dia atrás Pagou R$ 1.800 Também não sabia Que tinha aqui Então é isso aí Rapaziada Então aqui está mais um detalhezinho Que vale a pena você ligar Aqui na compre-peça Se um dia você estragar O seu sensor nox Geralmente o caminhão Começa a perder falha Acende no painel o negócio Se você passar o aparelho Ele já vai acusar sensor nox Isso aqui é muito simples de trocar Fica lá no chassi Esse aqui preso E essa mangueirinha Vai lá no escape Positivo Olha ali Do new DAF Ah, esse aqui já é do novo Do novo já Olha lá A grada do novo DAF Isso aqui é do Axl Após 2012 Ah, é tudo padrão Após 2012? É Essa leva até o 22, 23 Todos eles E um detalhe dela Aqui ela vai com essa tampa A maioria não vai Ah, elas vêm sim Tem que comprar separada É, separada A nossa já vai com a tampinha E essa tampinha de tampar Que é sem os parafusos Ou é assim aberta mesmo? Ela é assim É assim Aqui a minha vai com essa quadrada Olha que bacana, aposentador Aqui tem a escola do Iverco Do Iverco Highway Ah Do Estralis Estralis, né? Ele é de partida De partida aí no meio Tem mais uma peça, né? Aqui, ó A parte central Ah, você tem a parte central E as duas laterais E aquela luzinha que eu peguei Vai aqui, né? Vai aí Eu acho que vai dar no meu também, viu? Legal, né? Não sei se vai dar no meu Vamos fazer um teste Chineleira, tem? Só tem do FH Por enquanto As outras não chegou Tem muita peça, rapaziada É muito pedido Ficou dias parado aqui Em Itajaí, o Porto E muito pedido Ficou parado aí Então tá um caos aí Mas tem muita coisa chegando Então Se às vezes você Não tiver aqui Mas tá chegando Porque eles estão comprando A rodo lá, não é não, Ana? Tá Olha lá Muita novidade, ó Moldura do FH FH novo FH new Olha lá, ó Top Tá chegando um descontêiner agora Você tem o que? Olha aí Tem muita coisa Aqui as gradinhas da FH No chinês Ah, aquelas gradinhas do antiguinho, né? Do chinêsinho É, rapaziada, o capô Capô do qual caminhão? Esse aí, Du? Esse aqui é do Stralis A do Stralis A do Stralis Olha aqui, ó O do Stralis Nossa E bom acabamento deles, hein? Puxa vida, hein? Olha lá Já vem com toda Já vem com toda Nossa Olha lá O Stralis Top de linha, rapaziada Tá precisando Às vezes tá quebrado Tá trincado Entra em contato com o pessoal E dá compra e peça Detalhe dela Ela vem com a chapa Ah A fixação tá Esse aqui é vendido separado Essa aqui já vem completa A nossa já vem instalada nela Olha lá Já vem também com a Com a gradinha Com a gradinha Pronto, tá Vem completinha, rapaziada Só a pintura Só passar o fundo Meter tinta E ir pro abraço Top de linha E detalhe, rapaziada A compra e peça Tem aqui em Itajaí Rondonópolis E Sinop, né? Isso aí Olha aí Então precisou Nessas regiões Entra em contato O link tá na descrição Do vídeo aqui Vai tá o WhatsApp deles O telefone O endereço deles aqui Você Olhando no WhatsApp Aí você já chama eles aí Você vê que precisa De alguma coisa Ou pode ser que tem Alguma coisa que você tá precisando E a gente não mostrou no vídeo Você chama aí Deixa eu tirar aqui Você chama aí Que a Ana E o pessoal E algum vendedor Te atende E esclarece suas dúvidas Olha aí, ó Essa é do Highway? Highway, aham Ah, olha lá Olha aqui, ó Já compra a grada E já compra já Aquela moldurinha aqui, ó Já tem os cinco Eu tudo tô vendo aí, já Olha só Estamos até com a ajudante Hoje aqui, ó Pegamos o homem Pra trabalhar, veio Olha ali, ó Olha que top Você é doido Top, top, top Então tá lá, rapaz Qualidade show Ó Ah, esse aqui é tipo um plástico Isso, o acabamento dela Nossa, que bonito, cara Ó Parece um plástico liso aqui, cara Muito bonito Vem também com a peça de ferro Aqui de metal, né? Não dá não Olha lá Olha aí, pra fechar o caixa Corretinho É Olha lá Só que esse aqui é um pouquinho menor Não, não é Porque as letras tá Ah, não, é certinho É, ó Certinho Já vai prontinho É, já vai prontinho Já compra pronto, meu filho Vai fazer o serviço Mulambo, não Já leva tudo novo Aí, ó Top de linha, né? Mas é isso aí, rapaziada Bora acabar olhando mais alguma coisa Só voltar com mais coisas aí Eu mostro pra vocês Mas precisando de peça Iveco, DAF, Volvo, Scania É, enfim Mercedes Você pode entrar em contato O link tá na descrição Fala com a Ana Com o vendedor Sensor NOX Sensor de ABS Iluminação Tudo que envolve Lataria do caminhão Eles têm boa parte aqui, né, Ana? Isso aí Tem tudo Até a parte Portas a gente tem do highway Tava meio em falta no mercado Tem do Stralis O capô do highway Eu não sei o exato O valor de cabeça Mas tá com o melhor preço do mercado Ah, é? Melhor preço do mercado Então, rapaziada Não só esse Mas tem várias peças aqui Que eu vi que tá muito abaixo O preço É, eles são importador direto Então eles conseguem Trazer a preço O mais barato do Brasil Então, parceiro nosso Pode entrar em contato É, parceiro nosso Envia pra todo lugar do Brasil E é isso aí Obrigado, Ana Valeu Até mais Obrigado, Diego A força que deu pra nós aí Pra mostrar um pouco pra vocês Em breve a gente volta aqui de novo Faz mais uma visita E mostra as novidades Que tá sempre chegando coisa nova Tem uns navios parados ali Esperando Descongestionar ali Pra descarregar Mas logo começa com mais coisa Beleza? Isso aí Mas não compre nada Antes de entrar em contato Com a compra e peça Beleza, meu filho? Tudo de bom Tchau! Tchau! Tchau!